E aí pessoal, como é que vocês vão, beleza? Aqui novamente é o Grilo e eu estou trazendo um pouco mais de informação sobre a série Heroes Reborn, que está próximo de começar. Bom, antes eu queria falar um pouquinho sobre a mudança que a gente está observando aí no blog. Antigamente ele falava sobre diversos assuntos, como cinema, jogos, mangás, revistinha em quadrinhos, séries, enfim, diversos assuntos. Agora a gente está priorizando o universo de Heroes, dando mais ênfase à série que vai estrear, ou já estreou dia 24 de setembro, se você estiver ouvindo esse podcast depois desse dia. Bom, espero que quando você estiver ouvindo o Sair já tenha voltado, porque até hoje ele disse que não, mas ainda não apareceu não, ainda tem esperança. Quem sabe ele volta à série aí e traz a nossa alegria aí de novo. Bom, vamos falar da estreia, até a estreia de Heroes, sobre a antiga série, a primeira etapa dela, a série Heroes mesmo. E trazendo algumas novidades sobre a segunda etapa dessa série, que foi muito boa na época que ela transmitiu, por volta de 2006. Eu demorei um pouco mais para poder fazer esse podcast e apresentar esse tópico, porque eu estava assistindo a série todinha de Heroes antes, para poder juntar informação até a quarta temporada e me lembrar do que tinha acontecido a fim de mostrar para vocês um resumo de cada um dos personagens, em especial aqueles que estão voltando nessa nova etapa. Como eu falei no último podcast, essa é uma continuação da série antiga, o que vai relativamente em sequência dela, né? Nós vamos iniciar essa Heroes Reborn praticamente na mesma linha ou um pouco diferente, mas talvez só muito pouco diferente da linha da antiga série. Pelo menos o que a gente sabe é que a ideia da primeira e segunda temporada da série Heroes, vamos lá em 2006, 2007, vai manter nessa série Heroes Reborn, vai começar a partir desse finalzinho de ano. Vamos começar então falando um pouquinho sobre a Angela Petrelli. A Angela Petrelli, ela durante a primeira etapa todinha da série, durante a série antiga Heroes, ela foi muito influente. Ela tinha dois filhos e era cofundadora de uma empresa chamada Companhia. Era uma suposta empresa, ou que alto se denominava como uma agência, que no início procurava juntar todos aqueles que tinham habilidades ou poderes para se conhecer e protegerem uns aos outros. Só que como de costume, muitos daqueles que eram encontrados, eles não desejavam usar seu poder para o bem dos outros. Eles eram muito egoístas e até mesmo pessoas ruins, que passaram a utilizar os seus poderes para ganhar dinheiro, para roubar, para praticar crimes e coisas do gênero. Então, juntamente com os outros fundadores, os primeiros fundadores dessa companhia, que se encontraram e se conheceram lá em Cunho de Santos, uma unidade, um acampamento, que era usado para unir, estudar e conhecer as habilidades e os poderes daquelas pessoas, eles decidiram então que aqueles que fossem mais perigosos, eles deveriam ser presos em uma unidade. De acordo com a sua periculosidade, esses criminosos, essas pessoas com poderes, eram colocadas numa prisão, instalada abaixo da Prima Tec. Tinha cinco níveis, onde o nível cinco era o mais perigoso. Na verdade, existiam seis níveis, seis andares abaixo do térreo, só que nunca foi revelado o que continha no sexto nível, no sexto pavimento, ou melhor dizendo, no sexto subsolo, né? Mas em um único episódio, o episódio onde o Adam Mulholl tenta liberar o vírus, na terceira temporada, desculpe, o volume quatro, O Peter, juntamente com o Adam, falam dessa quantidade de níveis que tem, mas não se fala nada sobre o sexto pavimento, ou o sexto nível desse prédio. Enfim, eles conseguem resolver o problema, bola pra frente. A Angela agora, ela se tornou a única sócia fundadora dessa empresa, da companhia, da Prima Tec, que permaneceu viva. Todos os outros já estão mortos, quer seja por doença, quer seja por delícia, ou perdendo seus poderes, como no caso do Adam Mulholl e ocasionou a morte dele, ou mesmo por assassinato, como o Kaito, o pai do Hiro Nakamura, que foi morto pelo próprio Adam Mulholl. Essa companhia chegou até mesmo a conseguir uma maneira de fornecer habilidades, de fornecer poderes a outras pessoas, a quem desejasse. E no caso, o Nathan Petrelli, que era filho da Angela, e as trigêmeas Nick Sanders, Tracy Strauss e Bárbara, que a gente só conhece como Bárbara, não tem mais nenhuma outra informação sobre ela, foram implantados os poderes nela, elas ganharam esses poderes. Então, eles não nasceram com os poderes. Existiam aquela classe de pessoas que nasceram, que adquiriram os poderes e foram revelados no eclipse. E, por outro lado, existiam aqueles que ganharam os poderes por meio de ciência, por meio de experimento, e também foram surgir esses poderes no decorrer do tempo ou, mais para frente, na ocasião do eclipse, que é o ponto-chave da série, o despertar dos poderes de todos eles. É o ponto-chave de tudo aquilo que acontece nessa série Heroes. Bom, após esses acontecimentos, num futuro um pouco distante, ou num tempo depois de apresentar essas condições, essas situações, revela-se que Arthur Petrelli, que era o marido da Angela, pai do Peter e pai do Nathan, ele não estava morto, como todo mundo pensava. Todo mundo achava que ele havia morrido, mas não, ele não estava morto. E ele se torna dono, então, de uma empresa, uma outra companhia, chamada Fine Hush Company. A intenção dele era simples, era continuar com aquela forma, dando poderes a outras pessoas. Ele queria criar um exército com as pessoas poderosas, usando os melhores poderes que elas tivessem. Até mesmo num futuro mostra que as pessoas, elas adquiriram poderes e muitos, por exemplo, podiam voar. Num futuro paralelo onde Peter foi. Enfim, no conceito geral, essa era a intenção dele. E até mesmo o Mohinder Suresh ajudou ele. Por causa da tentativa, em sucesso, evidentemente, de eliminar os planos do Arthur Petrelli, o Nathan, juntamente com o Peter Petrelli, consegue vencer ele. Uma ajudinha básica do Sylar. Com essa ação, nessa situação toda, o Peter acaba perdendo os poderes. E ele toma uma dessas injeções, uma dessas vacinas, vamos dizer assim, que dá poderes aos outros. E ele adquire o poder dele, mas em uma escala muito pequena. Ele antigamente tinha o que se pode dizer de mimetismo tátil-cumulativo. Um poder que qualquer pessoa que ele encostasse, ele adquiria, ele copiava o poder da pessoa. E depois que ele aprendeu a utilizar esse poder de uma maneira melhor, ele podia recapitular ou usar qualquer poder que ele já tivesse absorvido durante qualquer época de sua vida. Porém, agora, depois desse confronto, e após tomar essa vacina, ele continuou com o mimetismo tátil, só que o mimetismo singular, o mimetismo substituível. Ele tinha que encostar em uma pessoa para adquirir o poder. Se ele encostasse em outra, ele perdia o poder anterior e fixava com o novo. Talvez, poderia ser que com o tempo, com a evolução do poder dele, ele conseguisse acumular. Ele poderia fazer o que fazia antes. Lembrar dos poderes, lembrar da pessoa, enfim, usar o método que ele usava para recuperar o poder que ele já teve no passado. Mas, como a série, naquela época, não foi para frente, parou isso aí, ficou desse jeito. Ele continua sempre sendo com um poder só. O que ficou muito chato, porque toda hora ele tinha que trocar poderes. Toda pessoa que ele encostava, ele absorvia o poder, tentando melhorar a sua vida. E acabava uma situação muito chata essa troca de poderes. Bom, no final da história, Angela agora com a sua família, depois de acabar com o ex-marido dela, juntamente com alguns familiares, como o Peter, o Nathan, a Claire e também o Noah Bennett, eles unem para criar uma nova companhia, mais ligada, vamos dizer assim, à família. ao invés de ter outras pessoas, só ficou entre os cinco. Com o mesmo objetivo. Impedir Scylla, impedir aqueles que tivessem poderes para dominar o mundo, para criar qualquer coisa que fosse contra o ideal para todo mundo. Eles fizeram isso, mas no decorrer da história, a ideia do diretor, do escritor da série mudou, ele não voltou naquilo mais, cada um, entre aspas, seguiu uma vida, seguiu um caminho diferente, e aí explicou a condição do... houve a luta do Scylla contra o Nathan, o Peter e tal, e tal, acabou não dando certo essa ideia. Já agora falando sobre Heroes Rebirth, a Angela agora volta para a série, só que de acordo com o site do IMDB, que é o site que coordena elenco, informações, vídeos, spoilers, são bastante coisas sobre séries, filmes, programas de televisão, ela diz que a Angela Petrelli só vai participar de um único episódio, que provavelmente deve ser o primeiro. Tudo indica que ela não vai voltar mais para a série. Então, diferentemente do que era antes, vai ter muito pouca importância, talvez uma ligação entre as histórias, e no mais, mais nada. Até mesmo uma das cenas que a gente vê é o encontro dela com Mohinda Suresh. Então a gente vai ter que guardar para poder ver qual vai ser o papel dela nessa série, pelo menos no primeiro episódio. Se vai ser só uma cara só e acabou, ou se o que ela vai passar, a mensagem que ela vai transmitir na sua participação, vai ser de real importância. Diferentemente dela, os outros atores, as outras personagens que voltam para a série, já permanecem muito mais tempo. O exemplo disso é o Micah Sanders. No caso do Micah, ele era o rebelde lá na terceira temporada, que ajudou diversos humanos evoluídos a fugirem de seus perseguidores. junto com outros evoluídos, que eles aparecem nas HQs, que têm o mesmo propósito, ajudar os seus semelhantes a fugir de seus caçadores, fugir de prisões. Enfim, depois da morte de seu pai, de L. Hawkins, entre a primeira e segunda temporada, naquele periodozinho de férias, vamos dizer assim, é explicado como que ele morre. E depois também da morte da sua mãe, Nick Sanders, na segunda temporada, o Micah passa a ser criado por seus parentes, até que ele decide sair de casa e ver de sua própria habilidade. Uma habilidade que era de conversar com as máquinas. E usando essa habilidade, ele passa a salvar a vida dos evoluídos. Micah é o cara que aparece no vídeo Taser do primeiro episódio, que está circulando aí, como o trailer da série. Ele é o que está liderando novamente uma rebelião contra o governo que agora está caçando e etiquetando os poderosos. Caçando assim, está procurando. Ele não está aprisionando ainda, não. Por enquanto, pelo que se parece, pela sinopse da série que a gente encontra lá na NBC, eles estão catalogando quem tem poderes. Noah Bennett. Noah Bennett foi o agente principal que apareceu durante a série. Ele foi um dos personagens que mais apareceu também durante todo o enredo, tanto da primeira quanto da segunda, terceira e quarta temporada. temporada. E no final da quarta temporada, o Noah estava se separando, estava em divórcio, processo de divórcio da sua esposa. Já não tinha muita amizade com sua filha, a Clare, por causa de alguns problemas de confiança. e agora estava procurando prender ou procurando encontrar o Samuel, que era o dono do circo, que estava recrutando pessoas especiais para viver com ele. O motivo dele fazer isso era porque ele se tornava cada vez mais forte. Quanto mais pessoas com poderes ele reunia no circo, mais forte ele ficava. E como o poder dele envolvia manipulação da terra, ele poderia causar grandes terremotos conforme ele acabou fazendo em uma cidade pequena no enredo da quarta temporada. O Sema, como era uma pessoa bem romântica também, como se apresenta na série, ele tentou conquistar uma mulher que ele se apaixonou quando era criança, tentando realizar o sonho da vida dela, um ambiente, um lugar bonito de viver. E ele consegue fazer isso. Só que a mulher não quer, não decide viver com ele. Ela decide viver sozinha na vida que ela tem. E ele fica frustrado, amargurado, e tenta destruir a cidade de Manhattan. Então ele move o seu circo para o central parque da cidade e tenta destruir todas as pessoas normais, todas as pessoas comuns, que não teriam habilidades, vingando assim da sua amada, pelo seu coração partido. Nessa etapa, nessa quarta temporada, então toda aquela turma, o Hiro, o Peter, o Sala, consegue vencer o Samuel e acaba a história. O Noh podia se dizer que ele era o melhor agente que a companhia podia ter, mais confiável, mais diligente, e o que trazia mais bons resultados para a caçada deles. Por isso que ele acaba se tornando o personagem principal dentro da companhia no enredo da série. Na quarta temporada, quando o Noh vai atrás desse Samuel, ele faz isso junto de uma pessoa normal, uma agente, que ele era apaixonado enquanto a companhia ainda existia, mas ele nunca chegou a trair a esposa. Então agora, já que ela estava se separando dele, ele resolve então tentar namorar ela, tentar ficar com ela nesse finalzinho da série. Um detalhe que é bastante interessante citar, toda vez que você via o Noh agindo, era sempre naquela filosofia, um deles, um de nós. O que seria isso? Sempre que um agente ia para o campo, seja um agente com habilidade ou sem habilidade, o parceiro dele tinha que ser o diferencial. Se o agente que estava indo para o campo, ele tinha uma habilidade, ele tinha um poder, o parceiro dele não tinha poder. E quando o Noh agia, o parceiro dele sempre tinha poder. Essa era a filosofia da agência, da companhia, e era a filosofia que o Noh adotou como sendo a melhor possível. E em muitos desses casos, quem aparecia mais era o haitiano. Tanto é que o haitiano agora ele retorna, assim como o Noh, para essa série, ou essa segunda etapa, no Heroes Reborn. É interessante lembrar também que todos os dois, tanto o Noh quanto o haitiano, eles vão participar de todos os 13 episódios dessa primeira temporada. Eles farão parte do elenco principal dessa série Heroes Reborn. Podemos esperar então ver muito eles, talvez uma atitude, um envolvimento mais importante durante essa série, durante essa temporada. Agora vamos falar sobre o haitiano. O haitiano era uma outra pessoa marcante na série. Ele tinha uma habilidade, ele tinha o poder de apagar a memória das pessoas. E qualquer pessoa que ele tocasse, ele apagava a memória delas, deixava um borrão branco, e a pessoa realmente não conseguia recuperar isso. Ele também tinha a habilidade de desligar, vamos dizer assim, as habilidades de quem estivesse perto dele. Então, qualquer pessoa próxima a ele, ele tinha essa capacidade de desligar, apagar os poderes da pessoa temporariamente. O haitiano, ele recebeu um episódio especial, e também HQ especial, referente a ele, a história dele. No episódio da série, ele enfrenta o próprio irmão, que tem como habilidade ser a sua pele, é impenetrável. Nenhum tiro, nenhuma faca, nenhuma arma, nenhuma queda consegue causar algum dano a ele, superficialmente, ou até mesmo por dentro. é que ele se torna impenetrável. E na HQ, conta a história dele, um relacionamento com o pai dele, na tribo que ele tinha. Na verdade, foi uma série de quatro HQs, à custa de uma vida. Se depois quiserem pegar essa série de HQs, poderão encontrar ela no blog, que vai contar essa história dele. Como que era o pai dele, como que era a relação dele, como que ele era na própria aldeia dele, e, enfim, o que fez com que ele se tornasse o haitiano. Assim, a gente pode observar que ele também, durante o enredo da história, ele ajuda a Claire a ter um rumo na vida, conhecer a sua própria vida, conhecer a sua origem. Ele também participa no combate contra o pai do Nathan e do Peter, o Arthur Petrelli, ele também tem uma participação na série. o Peter também consegue copiar o poder dele. Interessante, é porque que o Peter não fez isso para poder enfrentar o próprio pai. Vacilou, podia ter feito isso, não fez. Como foi falado também, o haitiano, ele sempre aparecia com o Noah. Toda vez que o haitiano aparecia, ou 90% das vezes que ele aparecia, era com o Noah, trabalhando juntos os dois. Nessa próxima série, também aparecendo em todos os três episódios da primeira temporada, e, ao que tudo indica, ele vai trabalhar novamente com o Noah, eles vão fazer uma nova, continuar a parceria que eles tinham na série anterior, formando a dupla, um deles, um de nós. E quanto ao Hiro, o que você pode dizer sobre o Hiro Nakamura? Ele estava com uma séria doença, que limitava o uso do seu poder. Recentemente, o Samuel, tentando fazer com que Hiro entrasse para o elenco lá do circo dele, sequestrou uma especial que Hiro amava, uma garota que Hiro havia conhecido há alguns meses e tinha apaixonado por ela e ela tinha falecido. Então, o Hiro voltou no passado para tentar salvar ela, para poder ajudar ela a não morrer por causa da doença e o Samuel e o Samuel foi mandado para lá para poder sequestrar essa menina e fazer com que o Hiro trabalhasse para ele. Então, após um longo processo e até mesmo a quase morte dele, ele consegue reencontrar e descobre para onde é que ela tinha sido enviada no tempo. Mas, em respeito ao desejo dela, já que ela havia casado, era mãe, tinha constituído família, e o Hiro decide não interferir no seu passado. Quanto à doença de Hiro, ela é supostamente curada durante um sonho em coma que ele tem. Nesse sonho dele, a mãe aparece e ela, como tinha o dom da cura, tinha o poder da cura, salva a vida dele. Agora, é interessante observar que durante esse sonho ele estava numa mesa de cirurgia. Então, fica aquela situação, né? Ou ele foi curado pelos médicos, cirurgia, ou ele foi curado pela mãe dele, supostamente, no sonho que ele teve. Vai-se saber qual é a ideia ou o que é que eles vão falar quando o Hiro começar a aparecer e tiver que dar uma explicação sobre a situação dele. Bom, o Hiro também será um personagem central, aparecendo em todos os três episódios iniciais. A sua roupa e o fato dele estar com a espada aqui em cena sugere que o Hiro seria aquele Hiro do futuro que aparece várias vezes na série anterior. Porém, ele está um pouquinho diferente. Algumas sinopses sobre o ator e até algumas entrevistas mostram que ele continua aquele mesmo Hiro da série inicial, da primeira etapa da série, só que um pouco mais maduro e até mesmo um pouco mais poderoso por causa do seu poder, do seu uso, do tempo que se passou, enfim. É um Hiro um pouco mais amadurecido, mas ainda com aquelas características que a gente sempre gostou dele. Quanto ao Mohinder Suresh, ele não tem muita participação nessa trama durante o volume 5. Ele estava numa espécie de história paralela. Ele não tinha muito a ver com essa batalha central entre e o pessoal do circo. Tanto que o Peter nem mesmo cogita nem mesmo usa o poder do Suresh e copia o poder dele quando ele tem a oportunidade. Bom, Mohinder ele ia voltar para a Índia o que talvez sugerisse que ele estaria saindo da série para se aventurar por outras circunstâncias outras séries outros filmes enfim como ator. mas como o Hiros agora está retornando ele volta também encabeçando o elenco. Interessante é que nas imagens do trailer que já saíram Angela é que se encontra com Mohinder que é acusada então de ser um terrorista e de ter motivado a explosão em Odessa conforme a gente já viu no trailerzinho que foi lançado recentemente seis episódios ou um pouquinho mais que foram reunidos em um só e vocês podem encontrar ele legendado um link para assistir ele aqui no próprio site do Heroes Reborn coming bom o Mohinder agora eu até mesmo arrisco a dizer que ele vai ser um personagem um pouco mais central na série já que ele também vai aparecer durante todos os episódios dessa primeira etapa dessa primeira temporada da série ele provavelmente deve se juntar àqueles que são especiais talvez ou ao time dos rebeldes ou ao time dos fugitivos já que ele ainda não se mostrou ou não mostraram nada dando uma ênfase a que lado ele vai pertencer aqui uma cena curta foi a única coisa que mostrou sobre ele agora sobre o Matt Parkman assim como no caso de Mohinder Matt também seguiu uma história paralela era alguém que tinha lutado para se manter longe de confusão depois de tudo aquilo que aconteceu com ele quando o Sile estava dentro da cabeça dele então Matt era um personagem que durante vários episódios e várias histórias tinha um valor e uma importância para a conclusão agora já que não há confirmação de que a esposa dele vai aparecer não há confirmação de um filho dele na história dessa série é bem provável que o Matt estará durante toda a temporada de um modo mais influente já que até mesmo talvez pelo que pode se ter ideia ele possa trabalhar junto com o No ou contra o No já que até mesmo em um futuro paralelo que nós vimos na terceira temporada da série o No e o Matt trabalhavam em parceria mas em um certo momento o Matt teve que se virar contra o No e prender então o Matt passou a caçar e a etiquetar vamos dizer assim o No duas possíveis explicações ou algumas possíveis explicações para a família do Matt seria que ou ela teria morrido por causa de algum evento talvez até mesmo ligado àquele atentado em Odessa ou a outra hipótese que já que o Sile havia de certa forma atacado e ameaçado a esposa de Matt ela teria fugido e abandonado ele ou então o Matt realmente decidiu sair de casa e se revelar como um poderoso bom com essa liberdade toda na história e como já foi apresentado por várias vezes em futuros alternativos o Matt vai estar bem mais focado e talvez mais poderoso visto que até mesmo a gente já sabe do que ele é capaz com seu poder é um exemplo que podemos citar quando ele enfrenta o próprio pai Peter Petrelli Peter como já dito também só tem um poder agora o mimetismo tátil vamos dizer assim singular e junto com o Sile conforme também já foi dito impede a destruição da cidade de Manhattan seu poder poderia no futuro se desenvolver mas não saberemos é bem provável que com respeito ao sumiço dele na série a não continuação do personagem da personagem na série eles vão dar algum tipo de desculpa uma explicação e eu espero que seja bem plausível para que possa dar um fim para ele na minha opinião se o poder dele não voltar ao que era antes não há justificativo ou não seria interessante que ele voltasse ele começou a ficar muito chato na série já com respeito ao Sile o Sile depois dessa primeira etapa toda não está sendo confirmado até agora e disse ele que também não vai voltar a aparecer na série Reborn e eu sinceramente espero que ele mude de ideia ou que alguma coisa aconteça e faça com que ele retorne na série neste fim nós vemos o despecho dele conforme foi já citado agora há pouco o Peter e o Sile vencem o Sema ou Samuel e o Sile pelo que parece tem uma espécie de crise de identidade ou então realmente assume um propósito diferente em sua vida e disse que havia gostado de se tornar um herói e havia se sentido completo com propósito a seguir e que essa seria a sua sina uma parcial mudança de papel aí no caso do Sile quanto a Ando a Claire eles também não voltarão para essa série assim como Peter Sile e muitos outros e o interessante e até uma curiosidade bem legal foram produzidos 79 episódios nessa primeira etapa da série a série Rios com quatro temporadas e seis volumes vou dizer cinco volumes mas a Claire foi a personagem que mais apareceu ela apareceu em 73 episódios ela realmente era o papel central da série salve a líder de torcida salve o mundo para fechar tudo indica que essa série vai virar um tipo vai ser uma continuação daquela sintonia que havia na série anterior e ela vai continuar agora com o volume seis Bravo Mundo Novo que foi causado pela própria Claire quando ela pulou diante das câmeras de TV que filmavam tudo ali vemos vários lados nessa trama podemos dizer que temos aqui umas seis pontas diferentes seis caminhos diferentes nós temos os heróis os vilões nós temos os caçadores temos provavelmente uma nova companhia temos os fugitivos e por fim os rebeldes e vocês se lembram da revista Night Wonders ou Nona Maravilha que o Maika lia e que o Hiro seguia em sua jornada bem fora da série ela também contava a história dos personagens fazendo uma cresce uma série ou fechando algumas lacunas foram lançadas 173 revistas durante todas as quatro temporadas da série e vários blogs e sites as traduziram aí galera do Level 5 estiveram ouvindo saudade daquela época viu bom nós estamos traduzindo e preparando para colocar aqui para quem desejar ler conforme já observaram já tem aqui uma página com algumas revistas nós estamos acrescentando mais dessa vez a Nona Maravilha ela está colocando GIFs e para quem quiser compartilhar ou para quem quiser acompanhar essas GIFs podem acessar lá o nosso Tumblr vai ter lá várias GIFs à medida que elas foram lançadas a gente vai estar compartilhando aqui embaixo eu vou colocar um link para vocês seguirem tá ok além disso a NBC já criou suvenis das suas séries como tanto o Heroes quanto o Heroes Reban como por exemplo canecas e camisetas se quiserem dê uma olhada lá também parece bem legal bom esse foi um apanhado da série Heroes com o que podemos esperar também na série Heroes Reban depois comenta aí o que você achou se sentiu falta de alguma coisa ou achou alguma coisa interessante manda aí pra gente comenta que quem sabe no próximo podcast a gente acrescenta isso aí forte abraço pra todo mundo tudo de bom e tchau